E hoje eu estou aqui para fechar a nossa série de mensagens, último episódio, a estudo expositivo da carta de Colossenses, tudo aquilo que Deus falou, o coração do apóstolo Paulo, ele pôde fortalecer uma igreja, ele pôde orientar o povo de Deus e ele pôde também prevenir o povo de Deus a respeito dos perigos do primeiro século. E a expressão como o apóstolo Paulo termina a sua carta mexeu muito comigo esta semana. A expressão que o apóstolo Paulo termina a sua carta abriu os meus olhos para grandes oportunidades, para grandes desafios e para grandes verdades. Por isso eu nem me preocupei em buscar um título alternativo, quem sabe um pouco mais criativo, menos previsível para a mensagem de hoje à noite. Decidi usar literalmente, textualmente, a palavra de Paulo, ou aquilo que Paulo havia deixado claro para a igreja de Colosso. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no último versículo de Colossenses, capítulo 4, o versículo 18. E ele diz assim, Ah, que expressão forte! Lembre-se que eu estou na prisão. É sobre esta expressão que eu quero conversar com vocês na noite de hoje, e é sobre esta expressão que eu quero passar todo o sentimento que ela gerou no meu coração e na minha vida durante toda esta semana, enquanto eu estava lendo a respeito deste versículo, enquanto eu estava pensando e meditando a respeito deste versículo. Quando você escuta, quando você ouve, quando você lê uma expressão como essa, talvez possa passar ao seu coração dois sentimentos. Ah, você acompanhou a igreja de Colossos na perspectiva de Paulo. Você viu quais eram os ensinos que Paulo queria ressaltar, quais eram os perigos que Paulo queria combater, quais eram, então, qual foi a maneira como Paulo apresentou Jesus como supremo das nossas vidas, supremo dos nossos relacionamentos, supremo da nossa história. E quando, então, ele termina esta carta, ele verbaliza este sentimento, que não é simplesmente uma sentença verdadeira, mas é um sentimento do seu coração e esse sentimento, ele pode produzir em nós dois pensamentos. Você já parou para pensar? O que é que Paulo estava sentindo? O que é que Paulo estava pensando quando ele afirmou, quando ele reconheceu a sua condição, ou quando ele fez questão de lembrar a igreja da condição dele? Lembre-se que eu estou em prisão. O que será que estava passando no coração do apóstolo Paulo? E, baseado nas Escrituras Sagradas e em todo o texto de Colossos, em todo o texto de Colossenses, eu quero sugerir o que estava passando no coração dele. O primeiro sentimento que pode vir à nossa mente, que não é o que estava passando no coração dele, é que Paulo talvez estava pedindo a piedade, Paulo estava pedindo a empatia, Paulo estava pedindo a generosidade, Paulo estava pedindo a atenção daquela igreja para com a sua condição e para com a sua pessoa. Ah, quando nós estamos, vamos usar a expressão da celebração desta manhã, quando nós estamos vivendo um momento apocalíptico, ah, talvez a nossa tendência é verbalizar os nossos sentimentos, sentimentos, evidenciar os nossos sentimentos, na direção de encontrar um coração piedoso, de encontrar um coração misericordioso, de encontrar um coração que possa ajudar-nos naquela situação. Talvez o que pode passar no nosso coração, que não estava passando no coração do apóstolo Paulo, é dizer assim, lembre-se que eu estou em prisão. Ah, tenho piedade de mim. Ah, orem por mim. E nós vamos ver que não é este o sentimento dele. Ah, mande os seus recursos para mim. Não era este o sentimento de Paulo. Paulo não estava preocupado com o seu momento e com a sua circunstância. Ah, a segunda sugestão que pode vir ao nosso coração é, puxa, eu queria fazer mais por vocês. Eu queria estar aí com vocês. Eu queria visitá-los. Eu queria agir de uma maneira diferente. Eu queria produzir mais. Eu queria alcançar mais os meus objetivos. Mas eu não posso. Lembre-se que eu estou em prisão. Não dá para fazer mais. E muitas vezes, quando nós estamos numa situação apocalíptica, nós usamos essa situação para justificar, muitas vezes, o nosso comodismo, a nossa preguiça, a nossa incompetência, a nossa falta de conhecimento. E muitas vezes, nós nos acomodamos. Ah, não tem o que fazer. A situação é apocalíptica. Eu estou preso. O que as pessoas esperam de mim? O que elas podem querer de mim? Ah, elas não têm direito de exigir nada. Eu estou aqui como um pobre coitado preso, sem poder fazer nada. Então, não dá para fazer nada. Eu vou sentar e vou esperar. Também não era este o sentimento. E é por isso que essa expressão chamou tanto a minha atenção. Porque em situações difíceis da vida, ou nós lamentamos, ou nós nos acomodamos e nos acovardamos. Mas o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo, depois de escrever tudo o que ele escreveu para aquela igreja, depois de enviar palavras de encorajamento, enviar palavras, né, de orientação, de exortação, enviar palavras, né, de direção, ele diz, olha, e mesmo estando preso, isso não me impede de cumprir com o propósito e o ministério que Deus tem para a minha vida. Há anos atrás e de tempo em tempo, nós temos notícias a respeito, né, de líderes que estão presos e que dentro da cadeia, com o celular, rege toda uma máfia, né, da maldade. Você lembra-se de quantas notícias nesse sentido nós temos? Eu me lembro, por exemplo, de um nome, né, Fernandinho Beramar, que dentro da cadeia comandava todo o tráfego fora dela. Dentro da cadeia, ele comandava toda uma política do mal. Dentro da cadeia, ele comandava todo um comando vermelho, todo um comando do mal. Eu me lembro da época em que nossa cidade parou. Vocês se lembram daqueles anos? Em que a nossa cidade parava, que tinha toque de recolher, porque a cidade estava na mão dos bandidos e esses bandidos estavam sendo orientados e comandados dentro da cadeia? Então, enquanto tem uns que dentro da cadeia comandam a maldade, tem outros que dentro da cadeia comandam a obra missionária com toda coragem, com todo entusiasmo, com todo vigor, com toda autoridade. Ah, o que este texto me chama a atenção é que a nossa situação e a nossa circunstância não pode limitar o que temos que fazer. Não pode nos intimidar. Não pode nos parar. Jamais deve nos parar. E foi isso que o apóstolo Paulo tinha em mente. Ele, então, encontra forças para elogiar aquela igreja. Ele encontra forças para abençoar aquela igreja. Ele encontra forças para pensar no outro e não em si. Quando o apóstolo Paulo diz lembre-se que eu estou em cadeia, ele está dizendo se eu aqui na cadeia consigo fazer a obra missionária, se eu que estou aqui em cadeia consigo abençoar a vida de pessoas, se eu que estou aqui em cadeia consigo cumprir com o propósito de Deus para a minha vida, se eu aqui em cadeia consigo atender a expectativa de Deus e realizar os sonhos de Deus para a minha vida, imagine vocês que estão aí fora. Olhe para a sua circunstância. Quantas dificuldades você tem visto? Quantas pedras você vê no seu caminho? Quantos obstáculos você encontra em sua jornada? Eles não podem paralisar você. Eles não podem deixar com que você cumpra aquilo que Deus tem pedido. Eles não podem paralisar você a ponto de você desistir do seu sonho, desistir do seu projeto. Muito pelo contrário. Encontre nisto força para que você possa vencer. Encontre nisto possibilidades novas para você vencer. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo encontrou. Talvez, como nós vimos na semana passada, este amado colaborador dele, Tíquico, foi um homem que esteve aprisionado com ele e agora ele aproveita este homem para que, através deste homem, os seus escritos chegassem até a mão da igreja de Colosso, ou da cidade de Colosso, chegasse aos Colossenses. E, a partir daí, pudesse abençoar toda uma igreja. Eu quero insistir com esta afirmação. Paulo, ele não está lamentando. Paulo, ele não está se desculpando. Paulo está incentivando. Se eu estou em prisão, consigo comandar a obra missionária, se Fernandinho Beramar consegue comandar uma tropa do mal, imagine vocês que estão fora. Quantas possibilidades. Pastor, mas está difícil. Possibilidades. Pastor, mas tenho muitos obstáculos. Vença esses obstáculos. Paulo está incentivando aquela igreja. Paulo está dizendo, não se acovardem, não se acomodem, não achem culpados e desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Paulo, então, na prisão, encontrou força. Ele encontrou força, primeiro, para elogiar aquela igreja. Olha comigo o versículo 4 do capítulo 1. Ele diz assim, Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Paulo encontra força, então, para elogiar aquela igreja. E ali, então, no versículo 4 do capítulo 1, primeiro, ele elogia aquela igreja. Vamos ver também, por exemplo, o capítulo 2 e o versículo 5. Mais uma vez, Paulo elogiando aquela igreja. Ele diz assim, Pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês e eu me alegro que estejam vivendo como devem e que sua fé em Cristo seja forte. Ah, Paulo não tinha tempo de pensar na sua vida, sentar em cima da sua dor, do seu problema e ficar dizendo, Oh, vida! Oh, dia! Oh, azar! Ah, lutei tanto! Trabalhei tanto! Fiz tantas viagens missionárias! Preguei tanto o Evangelho para acabar assim! Ah, Paulo não tinha tempo para isso. Enquanto ele tinha fôlego de vida, ele sabia claramente o que Deus queria dele, o que Deus poderia fazer nele através dele. E aí ele olha para uma igreja que está sendo perseguido por falsos mestres ou ensinos enganosos do primeiro século. E ele diz, Rei, apesar de vocês estarem cercados de má influência, eu estou muito feliz com vocês. Meu coração vibra com vocês, porque vocês estão firmes. Eu vejo que a fé de vocês é forte em Jesus. Eu vejo que vocês são apaixonados pela igreja local. Eu vejo que vocês são apaixonados por aqueles que passam na cidade de Colossos e são nossos irmãos em Cristo. Parabéns! Mas, naquela situação, Paulo poderia ter usado a carta, né, como eu já disse, e no meio da sua carta dizer assim, Olha, eu preciso que vocês estejam orando por mim, porque aqui a situação está muito difícil. Eu preciso que vocês estejam orando por mim, porque eu estou num estado aqui deprorável, né? Eu estou aqui preso numa cadeia, né, insalubre, fria, úmida. Eu vou morrer aqui, a guilhotina está lá fora, eu já estou vendo a guilhotina, daqui a pouco eu vou ser decapitado. Ah, ore por isso. Pede que Deus me tire daqui. Ó, interceda aí, faça uma vigília aí, por favor, para que Deus me tire dessa condição. Então, Paulo não tinha tempo para pensar em si. Ele amava a obra missionária. Ele amava a propagação do Evangelho. E olha o que ele fala. Eu quero que você leia comigo o versículo, o capítulo 1, versículos de 9 a 12. Leia comigo, Colossenses 1, de 9 a 12. Olha qual é o pedido que o apóstolo Paulo faz. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo vai priorizar os seus irmãos. Ele tinha todo o direito, igreja, de dizer assim, peço que vocês estejam orando por mim que estou quase morrendo. As dores são grandes. A fome é tremenda. O frio é de matar. A guilhotina é o meu pesadelo. Ore pela minha libertação. Ore para que Deus mude o coração do rei. Ore para que Deus quebrante aqueles que têm o poder de mudar a minha situação. Paulo não tinha tempo para isso. Quando você está vivendo uma situação apocalíptica, talvez o seu maior erro seja ficar olhando só para a sua situação. Quando você está vivendo uma situação apocalíptica, talvez o seu maior problema seja você ficar só olhando para o seu problema. Você vira avestruz. Você enfia a sua cabeça dentro do problema e não olha para mais ninguém, não tem sensibilidade com mais nada que está acontecendo do seu lado. e é aí que você morre. E é aí que você se afunda. Porque você não vai ter a possibilidade de encontrar solução para o seu problema enquanto você não erguer a cabeça, enquanto você não olhar para a cruz, entendendo que é da cruz que vem a solução. e por isso eu não preciso ficar com a cabeça enfiada na terra esperando e lamentando a minha dor. Paulo não tinha tempo para os seus problemas. Acabou de vir agora a minha mente. Aquela canção que a nossa equipe de louvor nos ensinou uma ocasião. que ele não tem tempo para olhar para a sua dor enquanto pensa no amor de Deus. Eu não tenho tempo para olhar para a minha dor enquanto eu penso no amor de Deus. Parece que Paulo não tinha tempo para olhar para a sua dor. Ele estava sempre com seus olhos no amor de Deus. E esses olhos no amor de Deus o levou a priorizar os outros em vez de ficar sentado em cima da sua dor e do seu problema. E por isso ele ora. A oração dele não é em favor dele. A oração dele é em favor dos outros. E olha o que ele fala, como nós já vimos também no capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre oração. E olha o que ele está pedindo sobre oração. Lembre-se da mensagem que o Joel trouxe neste versículo. Se você não lembra, volte lá atrás. Talvez duas, três mensagens atrás tenha esse texto sendo exposto. Ele diz assim E peço a você, meu fiel colaborador que ajude Ah, perdão. Deixa eu ver aqui. Ah, e peço a você, meu fiel colaborador que ajude estas duas mulheres pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas e também com Clemente e com meus outros colaboradores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha o que ele fala no versículo 4 Alegrem-se sempre no Senhor Repito, alegrem-se. Ah, o apóstolo Paulo pediu para aquela igreja Lembre-se que eu estou em prisão. Não importa a sua situação e sua circunstância Ela não é razão e motivo e nem deve ser razão e motivo para você não levar em conta a necessidade de outros e se preocupar com outros. Nosso lema nunca será cada um com seus problemas O nosso lema sempre será A sua dor é a minha dor A sua luta é a minha luta Nós nunca teremos como lema o nosso egoísmo Nós sempre teremos como lema o nosso altruísmo E o apóstolo Paulo, então naquela situação e naquela circunstância Ele olha, então, para aquela igreja e ele prioriza aqueles irmãos como nós vimos Mas também, quando eu olho para o apóstolo Paulo Ele agora tem o desejo de abençoar aquela igreja Ele termina e começa a sua carta abençoando aquela igreja Veja, por exemplo Versículo 2 do capítulo 1 Olha o que o apóstolo Paulo diz Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz E depois ele vai lá no capítulo 4, versículo 18 como nós já lemos a última sentença da carta e ele diz assim Deixa eu correr aqui 4, 18 Que a graça de Deus esteja com vocês Quando o apóstolo Paulo fala no versículo 2 do capítulo 1 que a graça e a paz e ele termina dizendo que a graça o desejo do apóstolo Paulo é abençoar aquela igreja O apóstolo Paulo diz Eu estou em prisão mas o meu desejo é que vocês entendam que o Deus que está com vocês assim mesmo como o Deus que está comigo é o Deus que me dá mesmo quando eu não mereço é o Deus que me dá e que o Deus que provê aquilo que eu não mereço é o Deus que me sustenta mesmo quando eu não mereço é o Deus que me surpreende mesmo quando eu não mereço Ah, que na situação aflitiva da sua vida que na situação apocalíptica da sua vida você jamais venha perder de vista esta perspectiva de que você tem um Deus você tem na pessoa de Jesus um Deus que está sempre dando o que você precisa independentemente de que você mereça por isso não se preocupe não jogue a toalha não desanime diante das dificuldades não desanime diante das pedras que tem no seu caminho não desanime que você possa sempre confiar num Deus que supre as suas necessidades independentemente do seu mérito ou do seu desmérito e aí no versículo 2 ele acrescenta a ideia de paz e a graça e a paz a ideia de paz a ideia de xalom ela é complemento mas ela é muito mais do que complemento ela é reafirmação da graça se graça é favor e merecido xalom é que nada lhe venha a faltar que tudo vai bem com você como eu já disse algumas vezes pra você quando um judeu cumprimentava o outro judeu dizendo xalom ele estava dizendo meu querido irmão que você nunca venha a sentir falta de nada a paz é a ideia do sentimento de contentamento o sentimento de preenchimento alguém que não tem falta de nada é que sente paz muitas vezes você não tem paz porque você está sentindo falta de alguma coisa você está sentindo falta de um salário melhor você está sentindo falta de um relacionamento gostoso de amigos você está sentindo falta de um namorado de uma namorada você está sentindo falta de uma saúde que um dia você já teve e hoje você não tem mais você está sentindo falta de um monte de coisa e isso rouba a sua paz por isso o judeu ele olhava pra o seu companheiro e ele se saudava e se cumprimentava com xalom e o xalom era que vocês não venham a sentir falta de nada que tudo lhe va bene como diria um bom italiano que tudo vai bem em sua vida que você possa ter tudo aquilo que você deseja e precisa dada por esse Deus então veja o apóstolo Paulo pega duas expressões e elas se complementam e elas dizem assim que o Deus do favor o Deus que nos dá sem merecermos ele não deixe você a sentir falta de nada lembre-se que eu estou preso mas ainda eu tenho tempo pra abençoar a vida de vocês mas ainda o meu desejo é de abençoar a vida de vocês lembre-se que minha situação não é nada confortável eu tenho um monte de obstáculo tenho um monte de perguntas e nenhuma resposta mas isso não me impede de fazer o que Deus quer que eu faça isso não me impede de viver o que Deus quer que eu viva isso não me impede de abençoar a sua vida essa é só a introdução igreja e eu quero passar para a segunda parte dessa mensagem mas levando você a pensar mais uma vez na noite de hoje é um momento apocalíptico que você vive é um momento difícil é um momento cheio de barreiras cheio de obstáculos que você vive não deixe que isso impeça você de fazer o que Deus um dia já pediu para você fazer ou de viver o sonho que você tem retroalimentado em sua vida Paulo não se inibiu diante da sua condição não se iniba diante da sua condição e para que você não venha ficar inibido diante da sua condição e ficar lamentando a sua situação eu quero mostrar a você de onde veio essa força do apóstolo Paulo porque o apóstolo Paulo tinha tanta força para abençoar para elogiar para colocar o outro acima da sua própria situação essa força vinha de duas convicções que o apóstolo Paulo tinha e essas duas convicções estavam relacionadas a maneira como Deus e Jesus se relacionam e a maneira como Jesus se relaciona conosco então você tem que desenvolver no seu coração essas duas convicções a primeira convicção então está relacionada a como Jesus e Deus se relacionam e depois a segunda convicção é como Jesus se relaciona conosco e o que ele coloca à nossa disposição então vamos à primeira convicção a primeira então convicção nos leva a ver que o apóstolo Paulo tinha certeza e ele vai trabalhar no primeiro século a lembrança de que Jesus Cristo era Deus Jesus Cristo tinha então na sua natureza Deus a divindade Deus e Jesus eram um só e ele tinha que defender isso no primeiro século e vocês sabem que no primeiro século era muito difícil entender como algo bom podia se relacionar com a matéria porque a matéria era má e por isso eles tinham grandes dificuldades de entender que Jesus era Deus porque Deus é bom e ele jamais ia se relacionar com a matéria que é má lembram-se disto por isso João o evangelho vai defender também a divindade de Jesus porque no primeiro século não havia a concepção né se eu estou na matéria se meu espírito está na matéria porque o meu espírito é mal porque a matéria é má e aí o apóstolo Paulo então tinha a convicção de que Jesus era Deus uma única essência que trabalharam em épocas diferentes em duas pessoas por isso a ideia da trindade e que é um conceito tão difícil mas essa convicção de Paulo ela começa a ser verbalizada por exemplo no versículo 3 do capítulo primeiro vamos lá para o versículo 3 do capítulo primeiro sempre oramos por vocês e damos graças a Deus o pai de nosso senhor olha lá a relação de Jesus com Deus Deus era o pai de Jesus e ali então nós vemos agora a relação ela sendo ampliada né e mostrando então que Jesus era de fato o filho olha o versículo 13 também ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho amado que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados ah e aí a partir daí o apóstolo Paulo vai descrever este relacionamento de Jesus com o pai do pai com o filho Jesus de uma maneira muito próxima de uma maneira muito íntima de uma maneira muito ímpar e é isso que dava força para o apóstolo Paulo não ficar preso a sua condição mas ele estava livre mesmo em sua condição ah os homens prenderam Paulo mas não prenderam a propagação do evangelho os homens prenderam Paulo mas não prenderam a fé de Paulo os homens prenderam Paulo mas não prenderam a sua energia a sua alegria a sua paixão pela obra missionária a sua paixão em ver o evangelho crescendo e multiplicando porque ele sabia que Deus e Jesus eram pai e filho e aí então ele vai descorrer desta relação a ponto de por exemplo afirmar no versículo 25 que eles tinham a mesma mensagem uma só voz estavam completamente alinhados estavam completamente no mesmo pensamento no mesmo sentimento olha o versículo 25 Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo anunciando-lhes sua mensagem completa e olha o versículo 316 para que você possa ter a certeza de que a mensagem de Deus e a mensagem de Jesus era a mesma que a mensagem a respeito de Cristo em toda sua riqueza preencha a vida de vocês então o apóstolo Paulo no versículo 25 diz que ele foi chamado para anunciar a mensagem de Deus e no versículo 16 do capítulo 3 ele diz então que agora a mensagem de Cristo nos preencha havia fina sintonia era uma só palavra um só sentimento como a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o que deve haver na igreja de Cristo Jesus um só batismo ah Paulo então está assegurado disso e olha o que ele vai falar então a respeito do relacionamento entre Jesus e Deus Deus e Jesus no versículo 2 do capítulo 2 o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o mistério de Deus olha que interessante 2 2 a gente então tem esta revelação que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendam o segredo de Deus talvez na sua tradução porque a tradução que eu memorizei o mistério de Deus entendo o mistério de Deus qual é o mistério de Deus ah nós vimos hoje de manhã que o mistério de Deus foi revelado a nós para a nossa felicidade e agora o apóstolo Paulo vai dizer que o mistério de Deus ele é o próprio Jesus o próprio Jesus ah que gostoso o apóstolo Paulo está dizendo ei a minha convicção do relacionamento tão gostoso tão próximo tão íntimo de Deus com filho de filho com pai me dá esta força me dá esta energia e se você não conhece o mistério de Deus ah o mistério de Deus é o filho não poderia ser diferente é unha e carne pai e filho e ele então vai encorajar aquela igreja a a se apoderar né desse sentimento então qual é o mistério de Deus o mistério de Deus é Cristo veja comigo ainda o versículo 13 porque agora ele vai falar que este relacionamento tão íntimo esse relacionamento tão profundo é agora um relacionamento de um pai que ressuscitou o filho de um pai que sempre esteve ao lado do filho e que mesmo né permitindo e programando e projetando a crucificação não o abandonou veja o versículo 13 vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana então Deus lhes deu vida com Cristo ah porque nós temos vida com Cristo porque antes de termos vida com Cristo Deus deu vida a Cristo Deus ressuscitou a Cristo Deus ressuscitou a Jesus pois perdoou todos os nossos pecados perdoou todos os nossos pecados e ele faz isso porque o reino de Deus é o reino de Cristo porque o reino de Cristo é o reino de Deus vamos voltar para o versículo 13 do capítulo primeiro e agora ele fala esse aspecto ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu filho e agora vamos ver o versículo 4 versículo 11 do capítulo 4 nós fomos resgatados para o reino do filho e olha o que o versículo 11 diz Jesus chamado justo também manda lembranças essas são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim olhar para Jesus é como nós já sabemos é olhar para Deus olhe para Deus e encontre Jesus se você tem olhado para Deus e não tem encontrado Jesus talvez talvez você não tenha olhado da maneira certa para Deus porque não tem como ser apaixonado por Jesus e rejeitar não tem como ser apaixonado por Deus e rejeitar Jesus como é forte isso em qualquer cultura religiosa se você disser assim eu creio em Deus você não encontrará problema nenhum você pode ir para a cultura espiritualista você pode ir para macumbaria você pode ir para o candomblé e você falar assim eu acredito em Deus eles também vão dizer eu também acredito em Deus você pode ir para os países comunista e dizer assim eu sou seguidor de Deus você não vai encontrar nenhum problema agora se você for para qualquer país comunista e dizer assim eu sou seguidor de Jesus aí vem a degola se você falar com qualquer espiritualista você precisa seguir a Jesus ele vai dizer mas eu já sigo quando na verdade talvez ele nem saiba quem é Jesus o seguidor de Deus nunca terá problema o seguidor de Jesus sempre será perseguido por isso se você olhar para Deus e não ver Jesus talvez você não esteja olhando de fato para Deus porque quem olha para Deus encontra Jesus quem olha para Jesus encontra Deus não é interessante nós pensarmos que Deus ele prepara todo o caminho para chegada de Jesus desde Gênesis capítulo 3 versículo 15 ele prepara toda a a história da igreja para chegar até Jesus ele prepara todo o caminho até Jesus e não é interessante que quando Jesus está na cruz ele vai agora preparar o caminho de volta para Deus então a história da humanidade é o preparo do caminho até Jesus é Deus preparando a humanidade para chegada de Jesus e quando Jesus chega ele vive os seus três anos e morre naquela cruz com o único sentimento preparar o caminho de volta a Deus é muito lindo isso por isso o apóstolo Paulo perdão ele estava bem seguro a sua condição não limitava a sua atuação a sua condição não limitava os seus sonhos a sua condição não limitava as suas realizações porque a convicção dele era do belo relacionamento entre Deus e o filho o filho e o pai mas ele também tinha outra convicção do relacionamento do filho conosco e o que está à nossa disposição vamos começar a primeira coisa que está à nossa disposição o primeiro benefício que nós temos por andar com Jesus a primeira segurança que nós podemos encontrar no nosso relacionamento com Jesus é que ele é ponte do nosso crescimento você quer crescer você quer buscar maturidade você quer se livrar das suas mazelas você quer ser curado das suas feridas olha para o capítulo 2 versículo 19 Jesus é fonte de todo nosso crescimento olha o que o texto bíblico diz e eles não estão ligados a Cristo que é a cabeça do corpo unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos o corpo cresce à medida que é nutrido por Deus ele é fonte de crescimento é só em Jesus que ao olharmos para o espelho da nossa humanidade nós podemos ser curados restaurados e transformados olhe para a sua vulnerabilidade corra para a cruz toda vez que você identificar a sua vulnerabilidade corra aos pés de Jesus porque ele é fonte de crescimento para nós ele quem produz a transformação que nós precisamos é como eu tenho procurado viver toda vez que eu erro toda vez que eu vejo uma fraqueza na minha vida toda vez que eu me deparo com a minha vulnerabilidade eu tenho corrido para a cruz porque eu entendo que ele é fonte de crescimento ele é fonte de amadurecimento nós vamos ver daqui a pouquinho ele é fonte de sabedoria mas ele só pode ser isso e tudo mais que nós vamos ver e tudo isso e tudo mais que nós vamos ver está à nossa disposição porque nesta relação que foi estabelecida com Deus por intermédio de Jesus o mediador que é Jesus nós nos colocamos como súditos e ele se apresenta como rei veja o capítulo terceiro e o versículo primeiro uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenham os olhos fixos na realidade do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus Cristo é aquele que está reinando sobre tudo e sobre todos por isso além da doxologia do capítulo primeiro do versículo 15 em diante quando o apóstolo Paulo então vai cantar esta ideia de que ele é o primogênito de todas as coisas de que ele é a imagem de um Deus invisível que todas as coisas foram criadas por ele para ele ele é o supremo de todas as coisas essa doxologia linda que nos leva a entender que a supremacia de Cristo está evidenciada em que ele não foi criado ele sempre existiu e ele continua reinando ele tem o poder de reinar sobre o seu problema na verdade ele quer que você permita que ele reina diante da sua dúvida na verdade ele convida você a deixar aos pés dele a sua dor a sua tristeza a sua luta o grande desafio e o grande problema de nós sermos ofertas vivas no altar de Deus é que muitas vezes nós queremos sempre pegar de volta aquilo que um dia já entregamos aos pés da cruz porque eu falo por mim às vezes eu sou muito apressado muito inquieto e às vezes eu acho que Deus está demorando muito para responder muito para agir e quantas vezes eu já fiz essa oração pai nós estamos na era da tecnologia eu mando um zap para o meu amigo ele me responde eu orei e até agora nada senhor não dá para o senhor ter um whatsapp aí responder um pouquinho mais rápido quando surgiu toda a tecnologia e-mail whatsapp surgiu um protocolo de relacionamento profissional então é assim eu me lembro que foi orientado que todo e-mail que você recebesse você precisaria responder em 48 horas no máximo você precisa responder em 48 horas no mínimo desculpa no mínimo você poderia responder antes mas você tem 48 horas para responder você tem 48 horas para responder uma mensagem do whatsapp e às vezes eu quero ter essa relação com Deus pai não dá para ir em 48 horas até seguir o protocolo de bom procedimento num e-mail trocado num whatsapp trocado não dá pai e aí quando não vem em 48 horas eu vou lá no altar vou lá aos pés da cruz e falo assim pai deixa eu pegar de novo esse pacotinho aqui porque eu vou tentar eu reinar sobre esse problema eu reinar sobre essa dor eu reinar sobre essa aflição deixa eu pegar esse pacotinho aqui boto debaixo do meu braço de novo e vou viver aí não vai dar certo você já sabe disso eu sei disso mas mesmo assim eu faço isso aí eu quebro a cara de novo pego meu pacotinho vou de novo aos pés da cruz e falo assim reine senhor sobre isso Paulo estava tranquilo Paulo podia encorajar abençoar Paulo podia priorizar aquela igreja porque de fato Jesus era rei da vida dele Jesus reinava sobre a sua vida e porque Paulo sabia que Jesus reinava ele vai nos lembrar que existe uma outra condição do nosso relacionamento com Deus versículo 3 do capítulo 3 o apóstolo Paulo diz essa outra condição pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está esta afirmação é linda escondida com Cristo em Deus a sua vida está escondida é Cristo que anda à sua frente eu sei que muitas vezes na pressa você quer passar Cristo você quer deixar a cruz para trás mas a cruz tem sempre que está à sua frente porque é ela que te defende dos dardos inflamados do inimigo é ela que te defende de toda maldade que se levanta contra você é ela que te defende de todo medo que tentam impor sobre o seu coração é ela que te defende de todo pessimismo que existe ao seu redor é ela que te defende de todo o pavor que você tem pela vida e pela situação ai situação apocalíptica se esconda atrás da cruz as pedras não chegarão e não acertarão você porque você tem Cristo escondendo você protegendo você guardando você o apóstolo Paulo diz eu estou preso lembre-se disso mas nem por isso eu não estou sendo cuidado protegido porque agora minha vida está escondida em Cristo este é o relacionamento que eu tenho com ele e é isso que é oferecido para mim na noite de hoje por favor não queira andar à frente da cruz esteja sempre atrás da cruz não queira correr à frente de Jesus você vai se cansar eu me lembro eu me lembro de anos atrás eu estar num congresso e o pastor estava pregando vou lembrar o nome dele talvez numa live de quarta eu já disse a respeito dessa experiência e veio de novo a minha mente ele estava pregando sobre muitas vezes nós estarmos cansados e ele estava num congresso de liderança Armando Bispo de Fortaleza e ele disse o seguinte houve um tempo no meu ministério e eu já ouvi ele várias vezes depois dessa ocasião e há pouco tempo mês atrás num congresso em que ele estava e ele falou de novo a respeito dessa experiência e ele falou assim houve um tempo no meu ministério em que o meu corpo estava a cinco quilômetros da minha alma eu estava lá na frente correndo mas a minha alma já estava lá atrás num bagaço total o Armando Bispo nos ensinou um princípio muito lindo naquele dia que não adianta corrermos e esquecermos que temos uma alma que esta alma chora que esta alma precisa de descanso que esta alma precisa de alegria foi aí que o Armando Bispo então começou a colocar na sua vida um monte de novos hábitos por exemplo nesse último congresso que ele estava participando há dois meses atrás um mês e meio atrás ele falou que acorda todo dia cinco e meia da manhã e vai jogar bola com os irmãos da igreja imagine se eu propor para os homens de Nova Jerusalém cinco e meia todo mundo na quadra jogando bola acho que nem eu vou mas se eu for eu vou estar sozinho eu acho mas homem não deixe a sua alma a cinco quilômetros do seu corpo porque quando você deixar a sua alma a cinco quilômetros do seu corpo o seu corpo estará desprotegido da cruz de Cristo continue deixando que a cruz te esconda continue deixando que a cruz te proteja continue deixando que a cruz te defenda continue deixando que a cruz te console continue deixando que a cruz te encoraja continue deixando que a cruz te anime te revigore continue deixando o apóstolo Paulo vai dizer aquela igreja lembre-se eu estou em prisão ah mas no relacionamento que Cristo propôs para mim ele continua me escondendo então não desanimem vocês que estão aí fora mas também Paulo tinha a sua consciência a sua consciência de servo a sua consciência de que tudo que ele é tudo que ele faz ele deve fazer em nome de Jesus olha o versículo 17 o texto que eu preguei domingos atrás pela manhã quando nós falamos sobre a balança Deus equilibra a balança e aí então ele vai falar no versículo 17 e tudo que fizerem ou disserem façam em nome do Senhor em nome do Senhor parece que de fato a a minha predisposição deve ser agradar a Deus a atingir a Deus a despeito de muitas vezes eu ter que desagradar ao homem lembre-se estou lembrando a mim mais uma vez é mais fácil agradar a Deus do que uma igreja de mais de 300 membros não vou conseguir vou agradar uns ou desagradar outros por isso eu tenho que manter-me reto em agradar a Deus e tudo que eu fizer que eu possa fazer como se a Ele estivesse fazendo a Ele dando crédito e a Ele adorando faça tudo em nome do Senhor e quando nós fazemos tudo em nome do Senhor é sinal de que de fato nós temos depositado a nossa fé nele que é a outra perspectiva ou a outra o outro benefício que Deus tem nos dado no relacionamento entre nós e Jesus olha comigo o versículo 4 do capítulo 1 vamos voltando lá já lemos esse versículo vamos ler de novo pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus deposite a sua fé em Cristo Jesus veja de novo por gentileza o versículo 4 do capítulo 2 eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados porque nós devemos depositar a nossa fé em Jesus para que ninguém nos engane ah ouvimos tantas coisas ouvimos tantas teorias ouvimos tantas perspectivas sobre o mesmo caso uma mesma situação uma mesma circunstância a quem dar ouvido em quem acreditar em quem se apoiar o apóstolo Paulo diz aquela igreja lembre-se que eu estou em prisão e aqui eu tenho depositado a minha fé em Jesus e aqui ninguém me engana ah que vocês estando aí fora não deixe que ninguém vos engane lembre-se do contexto primeiro século misticismo né uma falsos mestres entrando na igreja e ele está falando assim deposite a sua fé em Jesus só acredite naquilo que Jesus acredita só é verdade absoluta aquilo que Jesus declarou como verdade absoluta pode parecer muito radical mas a vida cristã ela é radical pode parecer muito né uma cultura de imposição totalitária um regime de governo totalitário mas a Bíblia é totalitária não tem tons entre branco e preto é branco e preto no Evangelho não tem cinza coloque a sua fé em Jesus a verdade que ele anuncia é verdade a verdade a verdade que ele não anuncia desconfie até você dizer que é verdade alguns anos atrás eu tomei uma decisão no meu ministério e que eu tenho aplicado aqui em Nova Jerusalém que me ajuda muito eu nunca fico com a verdade de terceiros ó pastor deixa eu te falar uma coisa ó ó precisa dar uma olhada ali porque parece que aconteceu isso aquilo aquilo outro eu vou sempre na fonte eu nunca fico com a verdade de terceiros porque a verdade de terceiros pode estar carregada de emoção porque a verdade de terceiro pode estar carregada de medo porque a verdade de terceiro pode estar carregada de ciúmes porque a verdade de terceiro pode estar carregada de inveja porque a verdade de terceiro pode estar carregada de mágoa, ou porque a verdade de terceiro simplesmente é a perspectiva do terceiro. Eu sempre vou à fonte. Não fique com verdade de terceiros. Vá à fonte. Beba de Jesus. Deposite sua fé em Jesus. Creia em Jesus. E assim, você nunca será enganado. O apóstolo Paulo está seguro. Lembre-se que eu estou em prisão. Mas a minha convicção é que eu tenho um relacionamento seguro com Jesus, porque eu tenho depositado a minha fé em Jesus. Por isso ele vai dizer no versículo 4 Eu lhes digo, isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Mais uma verdade que está à nossa disposição como servos de Jesus. Capítulo 1, versículo 22 O texto bíblico diz que este relacionamento só é possível porque Jesus ele morreu por nós. Versículo 22 Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. É interessante o apóstolo Paulo afirmar a morte do filho no corpo físico. Sim, muitos estão no corpo físico vivo, mas no espírito mais mortos do que nunca. Mortos porque estão escravizados pelos seus pecados e pelos seus delitos. Mortos porque estão distantes de Jesus e não têm um relacionamento íntimo com ele. Por isso, o apóstolo Paulo diz ele morreu sim mas foi o corpo dele que morreu. Ele sempre esteve no seu espírito vivo porque nele não habitou pecado algum mas ele se fez pecador por nós para que ao morrer naquela cruz pudesse vivificar o nosso espírito. Como eu gosto de dizer na cidade de São Paulo tem um monte de vivo morto e tem um monte de morto lá na sepultura mais vivo do que nunca porque a palavra de Deus nos lembra e nos afirma que aqueles que estão em Cristo não morrem mas passam da morte para a vida. Aleluia por isso. Glória a Deus. Estamos cantando desde amanhã a eternidade. Vem aí o congresso da nossa juventude eternidade. Ah, que Deus estampe nos seus olhos a eternidade. Que você viva pelo lado certo da eternidade. por isso o apóstolo Paulo estava tranquilo. Lembre-se que eu estou em prisão e nada vai me impedir de viver a obra missionária. Porque no meu relacionamento com Cristo Jesus Ah, ele morreu para que eu tivesse vida. Ele foi morto para que eu tivesse vida. E ao ter vida ele me capacite. Olha o versículo 4 do capítulo 2 voltando a este versículo mais uma vez. Versículo 4 Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. A ideia de argumentos bem elaborados é a ideia de alguém que está sendo capacitado. Alguém que está sendo capacitado para perceber a artimanha de alguém. Mas, além desse versículo olha comigo o versículo 24 e depois o 28 e o 29 Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo à igreja. Veja o versículo 28 Portanto proclamamos a Cristo advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. É Cristo que nos capacita. Olha quantos verbos proclamamos a Cristo advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Na dependência do seu poder que atua em mim. Eu não posso mas Jesus pode. Eu não sei mas Jesus sabe. Eu não consigo mas Jesus consegue. Ah, o apóstolo Paulo lembre-se que eu estou em prisão e mesmo em prisão ele tem me capacitado a encorajá-los a motivá-los a orientá-los a exortá-los ele tem me capacitado a elogiá-los ele tem me capacitado a priorizá-los ele tem me capacitado a abençoá-los. Ah, nosso relacionamento com Jesus ele é fonte de conhecimento ele é fonte de sabedoria ele quem nos capacita. Ah, você não consegue pela força dos seus braços? Glória a Deus por isso seria muito ruim se tudo que você tivesse que fazer você conseguiria com a força dos seus braços com certeza você daria as costas para Jesus e viveria da sua maneira glória a Deus que você não sabe tudo glória a Deus que os seus braços são curtos glória a Deus que as suas pernas são fracas glória a Deus que a sua inteligência é limitada glória a Deus que você de tempo em tempo tem medo glória a Deus que tempo em tempo você está inseguro glória a Deus que tempo em tempo você tem que bater a mesa e dizer eu não sei eu não consigo não dá não cobre isso de mim glória a Deus porque de tempo em tempo você é lembrado que você é homem limitado porque toda vez que você é homem limitado e é lembrado disso você pode recorrer desse relacionamento que você tem com Jesus e dizer capacita-me oh pai eu não consigo resolver isto capacita-me eu não tenho capacidade para socorrer essa situação preciso do Senhor ah o apóstolo Paulo lembra aquela igreja lembre-se que eu estou em prisão e daqui esse lugar insalubre e daqui olhando a guilhotina lá fora ele continua me capacitando a convicção do apóstolo Paulo estava no relacionamento de Jesus com o Pai mas de Jesus conosco Jesus é aquele que te capacita aquele que é fonte de sabedoria aquele que morreu para lhe dar vida aquele que lhe dá aquele que lhe dá conhecimento Jesus é aquele que chama e ajuda você a andar corretamente nos seus relacionamentos o apóstolo Paulo então vai dizer exatamente isso veja comigo o versículo 2 ah perdão o versículo 3 do capítulo 2 nele estão escondidas nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento ele te capacita porque nele estão escondidos os tesouros de sabedoria e conhecimento mas ele pode te dar vida não apenas porque ele morreu mas porque ao terceiro dia ele ressuscitou veja de novo o versículo 1 do capítulo 3 uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo nós fomos ressuscitados com Cristo olha o versículo 3 pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo que é sua vida for revelado ao mundo inteiro vocês participarão da sua glória alguns na interpretação da escatologia estão está esperando o tocar da trombeta e no tocar da trombeta antes daqueles acenderem aos céus sendo arrebatados antes de acontecer o arrebatamento acontecerá a ressurreição dos mortos então se a sua linha teológica de expectativa futura você crê no arrebatamento então é assim o próximo advento que você está esperando é Cristo tocar a trombeta e voltar nos ares e aqueles que estavam mortos serão ressuscitados e aqueles que estão vivos serão arrebatados então o próximo advento que você está esperando é a ressurreição dos mortos porque Cristo morreu não apenas para nos darmos vida desse lado de cada eternidade mas nos dar vida do lado de lá da eternidade e se você não for arrebatado o dia em que Cristo Jesus voltar a sepultura vai tremer as sepulturas ficarão vazias e você será ressuscitado e levado ele atrairá você até ele nos ares para reinar para todos sempre então Paulo não tinha medo de morte Paulo não estava preocupado com a morte porque Paulo sabia o que estava à sua disposição no relacionamento dele com Jesus e por isso ele pode declarar no versículo 15 que a paz de Cristo seja o nosso árbitro e ele vai dizer então no versículo 15 olha o que ele diz permitam que a paz de Cristo governe o seu coração pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos você tem vivido em paz você tem desfrutado da paz de Jesus lembre-se que eu estou em prisão aqui eu estou em paz porque eu tenho convicção do que é que Jesus deixou para mim no meu relacionamento com ele e aí o apóstolo Paulo vai falar a respeito do senhorio sobre os nossos relacionamentos a partir do versículo 18 do capítulo 3 e ele vai então falar a respeito de como devem ser os nossos relacionamentos familiares profissionais orientados por Jesus lembra-se ele iguala a balança e ali então ele vai também terminar a afirmação domingo passado aprendemos com Alexandre que todos nós precisamos de uma rede de apoio e aí o apóstolo Paulo vai dizer que esta rede de apoio ela é criada e sustentada por Jesus olha o versículo 7 tíquico irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do senhor lhes dará um relatório completo de como tenho passado trabalha comigo na obra do senhor a toda rede de apoio toda rede de solidariedade toda rede de cumplicidade ela é formada e sustentada por Jesus olha o versículo 17 e digam a argipo cuide em realizar o ministério que o senhor lhe deu ah se você tem uma rede de apoio lembre-se que isso é resultado da vida da presença da manifestação de Jesus em sua vida porque é ele quem cria esta rede de apoio e é ele quem faz manutenção desta rede de apoio por isso para mim você já sabe é muito difícil às vezes ver pessoas indo embora pessoas que passam pela nossa vida e às vezes vão embora e nem olha para trás para dizer simplesmente tchau e às vezes a gente acha que Deus está levando a nossa rede de apoio mas toda vez que a rede de apoio vai embora já tem outro na fila chegando porque rede de apoio é mantida por Jesus e criada por ele por isso esteja sensível quem sabe para você ser a rede de apoio de alguém ou seja sensível para que você perceba quem é a sua rede de apoio e glorifique a Jesus porque é ele quem cria é ele quem sustenta e Paulo ele não precisava olhar para fora da prisão e dizer assim ei orem por mim cuidem de mim sejam a minha rede de apoio porque ele sabia que ele tinha uma rede de apoio porque isto é evidência da presença de Jesus em nossas vidas Paulo tinha então duas convicções de como o pai e o filho se relacionavam e de como o filho e os seus súditos ou como Jesus e seus servos se relacionam o que é que Jesus tem colocado à nossa disposição Jesus tem colocado à sua disposição o conhecimento dele Jesus tem colocado à sua disposição a sabedoria dele Jesus tem colocado à sua disposição a proteção dele Jesus tem colocado à sua disposição a vida dele Jesus tem colocado à sua disposição a vitória sobre a morte que ele teve Jesus tem colocado à sua disposição uma rede de apoio Jesus tem colocado à sua disposição o senhorio dele sobre a sua vida para que você saiba e aprenda a viver em comunidade aprenda a se relacionar para que você esposo aprenda a se relacionar com a sua esposa e vice-versa para que você pai aprenda a se relacionar com o seu filho e vice-versa para que você empregador aprenda a se relacionar com o empregado e vice-versa para que você aprenda a viver em comunidade E por isso, eu volto onde tudo começou. Às vezes a vida nos prestigia com esta possibilidade de nós terminarmos aonde começamos. E eu quero terminar com vocês aonde começamos. Depois do apóstolo Paulo dizer, que toda a rede de apoio é criada e sustentada por Jesus, ele diz, lembrem-se que eu estou em prisão. A prisão não prendeu os sonhos de Paulo. A prisão não prendeu a coragem, a vitalidade, a paixão, de Paulo. A prisão não prendeu o evangelho de ser anunciado. O que é que tem lhe prendido? Isso não vem de Deus. Se você hoje sente-se preso, tenha certeza, isso não vem de Deus. porque aquilo que vem de Deus não nos inibe, não nos impede de fazer o que precisa ser feito. E nós sabemos que a prisão de Paulo veio de Deus. Porque quando o livro de Atos começa, lá no capítulo 1, no versículo 8, o livro de Atos diz assim, Eu sei, você decorou como eu, né? E sermei testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu não consigo esquecer. É confins da terra. Os lugares mais distantes da terra. E para o primeiro século, o lugar mais distante da terra era qual cidade? Roma. Quando o livro de Atos termina, Paulo está preso em Roma. E Paulo está com os soldados romanos aos seus pés. Você já sabe isso. Já ensinei isso para você. E lá em casa, nesse momento, na primeira prisão, um pouco mais confortável, prisão domiciliar, com os soldados romanos ali, acorrentados a ele, chegava um soldado e se convertia. Voltava para o palácio e pregava o evangelho. Chegava outro soldado e se convertia. Voltava para o palácio e pregava o evangelho. Chegava outro soldado e se convertia. Voltava para o palácio e pregava o evangelho. Quando a prisão é de Deus, ela não impede os seus sonhos. Se você se sente preso, se você não tem mais energia para realizar, se você jogou a toalha, se você já não tem mais perspectiva, se o túlio está escuro, 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 que você não quer nem procurar uma luz, se você se sente preso a ponto de não ver mais possibilidades, repreenda isso em nome de Jesus, porque isso vem do inferno e não vem de Deus. E foi isso que mais impactou a minha vida esta semana. É Paulo olhando para aquela igreja e dizendo, lembre-se que eu estou em prisão. E mesmo assim, eu abençoei vocês. Eu priorizei vocês. E eu elogiei vocês. Mesmo assim, eu continuo comandando a obra missionária. Mesmo assim, eu continuo vivendo o sonho que Deus tem para a minha vida. Por isso, fica o grande desafio para você. Se liberte das correntes que impedem você de ser o que Deus planejou sobre a sua vida. Me veio agora a mente. Não estava preparada esta fala final. Não seja como um Elias. Escravizado por uma Jezabel. Livre-se de todo e qualquer Jezabel da sua vida. Pum! Os aguilhões quebraram-se na cruz por Cristo Jesus. Música Legenda Adriana Zanotto